Quer aprender a fazer uma mousse de limão fit? Então vem comigo que eu vou te ensinar! Ela é muito fácil e rápida de fazer. Eu vou começar usando uma xícara de iogurte grego natural integral. Você pode usar o iogurte da sua preferência, mas esse iogurte grego ele vai dar consistência e um sabor bem gostoso para a receita. A receita leva de 1 a 2 limões, mas como eu gosto de coisas bem ácidas eu vou usar dois. Eu vou incorporar o suco dos limões ao iogurte com a ajuda de um fouet. Se você não tiver fouet, você pode usar um garfo. Eu vou colocar um scoop bem generoso de vanilla whey. Vanilla whey ele é super versátil porque ele é delicioso puro e vai super bem com várias receitas. E vou colocar uma colher de sopa de sweet leafy cook. Ele tem o dobro de poder adoçante do açúcar com a metade das calorias. E agora é só misturar bem. E tá pronto! Agora é só servir. Essa receita ela rende duas porções. Não falei que era simples? Agora é só desfrutar! Ah, não se esquece de se inscrever no nosso canal! Tchau! 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 Tchau!